Vem, 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 vem pra cá se divertir Vem, 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 vem pra cá se divertir Vem, 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 vem pra cá se divertir Vamos, vamos se divertir Ô novinha, safadinha, fica de 4 pra mim Ô novinha safadinha, fica de quatro pra mim Vamos, 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 vamos se divertir Vamos, vamos se divertir Vem, 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 vem pra cá se divertir Vem pra cá se divertir Vem pra cá se divertir Oh novinha safadinha, fica de quatro pra mim Vem, 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 vem pra cá se divertir Vamos, vamos se divertir Orovinha safadinha fica de quatro pra mim Vamos, 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 vamos se divertir Vamos, vamos se divertir Vamos, vamos se divertir Vem, 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 vem Vem pra cá se divertir Vem pra cá se divertir Orovinha safadinha fica de quatro pra mim Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL